e salve família sobe rapaziada do meu canal e aí beleza pedrão 52 trazendo mais um vídeo vamos sair aqui tô aqui na centenário senti da penambuélia fatia né que vai que o cara vamos lá trocar ideiazinha a cidade tá tudo assim blitz pra tudo quanto é lado e é tá ganhando sei que o carro ia bater até diminuir e aqui véi a camisa aqui suja aí eu falava vou tomar um banho eu falei que rapaz eu tô indo eu tô indo de moto porra vou ter que levar a farda ia trampar mas tava botando uma britz bem de frente ao trabalho aí eu falei tá de sacanagem 06 aí não né mandar um salve ao Márcio M Pereira o Márcio salve salve aquele que até falou comigo mas eu tava no trampo não dava pra dar um chega lá tava aqui em Salvador pilotagem não recomendável né não façam isso cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele e esses dias a cidade tá assim ó num caos chega ali na a fonte nova onde vai bater alguma coisa a hoje é quarta véi se pá tem jogo joga por fora pra ir já foi olha eu falei como tá bom no equibes e aí iFood deixa eu ir iFood tem que ser desembolado pode ser jegão quem gosta é o Robert o sofá te opa aí como tá mano caraca do jeito que o indiano gosta do jeito que o indiano gosta deixa eu faxear por cá e aí e aí e aí a mulher desembolando mais que o cara véi e aí 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 mas vai desembolando a caminhada dela o importante é que ninguém tá perto de mim então vou aproveitar e vou sair e aí e aí e aí e aí e aí que tá assim e aí imagina lá já se inscreve no canal família batemos 5k agradecer a todos esse tempo não tô rodando tô travando ainda tem essa proibição aí que tá dificultando mais evitar um pouquinho se eu não estivesse trampando e ela tá fazendo manifestação junto com a galera não vou ter que cortar não tem condições de eu ficar aqui atrás dela e a outra galera mano a bonocô bonocivis não rime tá tudo parada tem um cara lá na frente devagarzinho segurando elas lá na frente a visão lá na frente ó sai pro corredor de cá ó ó Zé cara do carro preto fila da mãe véi custava não mas agradecer o cara ali do carro prata que fortaleceu pô meu de onde eu tô me entrando isso é raro ai meu de onde eu ai meu de onde eu amou ii 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 iii já vim já fatiando mano do céu deixa ele ir se joga pai ae quem imagina uma porra dessa ué mano caralho mano vou pra lá vou pra cá volto lembra o que eu falei imagine a CM derretar um carro eu nem ouio nos grupos o que que tá rolando mas estamos chegando família vai andar em temor da lacerola da ronda meu pivete mano não é possível deixa eu abrir aqui a viseira aqui o raio de luzes alfosca um pouco a visão a longa distancia oi oi ó vocês está começando agora até antigo também aprende a olhar no retrovisor família que você já evita um acidente caraca caraca oi 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 fatiamos docinho tá bravo ai meu deus, papai apertou de um lado, joga pra outro até moto é isso moto é aí não né paiinho, paiinho paiinho compensa fazer esse malabarismo? pá, filhão você é carro? não é então claro que compensa eu não digo, você vai pegar uma moto uma moto uma moto cavalona que você vai passar mal né embaçou quem não tem a senha não entra não sem a instrução e o profissional olha aí rapaz, um percurso que é rápido família fodeu cara, um percurso assim, um desse o que houve? Será que tem a ver com a Rapaz, meu patrão Escapou de um rabo de foguete Ele Hoje tem paralisação Paralisação dos ônibus Aqui na cidade E ele ia levar Três funcionários lá em Lauro de Freitas Só que A porra voltou Aí o cara falou O patrão precisa levar Esse cara ia chegar lá que hora Imagine Se eu tô no perrengue aqui de moto O Leandro Que é um cara lá que anda de moto Deve estar sofrendo Roy não Roy Roy é desassombrado Em verdade que não agradece Qual foi desses caras Será que os caras fecharam a pista? Tá, 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 tá Se rascamos Aí não, né Ai família E aí O que é que a gente faça? Ah, pelo amor de Deus Tá buzinando pra aqui Para aí, para Não dá Não dá RP RP Tá complicado Tudo tá complicado E aí a mulher olha na câmera Tá, 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 tá É isso aí Ah, é Acho que estão manifestando Ah, é que daqui eu tô vendo o Cid cabeludo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Dá um salto É Ela Proteste dos caras Aí Se não for assim não vai família Se eu tivesse Não, tivesse trampando Eu ia colar aí também Ah, é minha categoria, né caralho Se eu não tivesse Ah, logo hoje, velho Era pra eu tomar banho Se eu tivesse tomado banho Eu ia parar aí Se eu ia pra casa mais tarde Ah Estamos a uma política imunda Você é louco Carregue não Família, gostou? Larga seu like Os caras falaram que iam protestar hoje Só não sabia que ia estar aí agora Mas eu falei Pô, não vou rodar não Fortalecer a galera, né? Movimento Tamo junto, família Larga seu like Me segue no Instagram Derline Pedrão52 Link na descrição do vídeo TikTok também Dessa maneira Você vai estar me incentivando E ajudando o canal a crescer Seu like É muito importante Entendeu? Tamo junto Parinho Fui